As festas ontem de Natal foram aqui atrás na garagem, então a gente tá dando uma repaginada. Como é que é, Tizzi? Eu tô com a Tizzi. Ah, tá linda, Tizzi Ani, tá linda, Tizzi Ani. Ó, chega a dar a voltinha ainda pra aparecer tudo. E aí, Cris, como é que tá? Cansadinho, então? E eu acho que chegou alguma coisa pra ti. Oxi, peraí, chegou pra mim? É sério aí, eu tava gravando, hein? Aí, o vídeo passou lá. Passou por lá, então peraí, filma aqui, Cris, então, agora. Ah, mas eu vou mostrar. Sério mesmo, gente? Valeu, obrigado, cara. Mais pra trás, amor. Mais pra trás, mais pra trás? Deu aí. Aqui. Ah! Eu tava precisando, hein? Vamos lá, galerinha. Mais um banho encerrado. Peraí que aqui o negócio tá curtinho. Acho que agora foi. Hora de botar as malhas. É o mozão que ajuda, ó. Aqui. E essa aqui é a do braço. Porque daí, como eu fiz a lipo no braço, tem que pôr também pra apertar. E é o contrário assim mesmo, gente, ó. Não. É? É. Porque isso aqui não pode ficar pro teu lado. Foi o que a Guglia explicou. Ah, tá. Ela disse que essa parte não pode ficar te apertando. Hum, perfeito. Então, bora botar. Isso aqui é uma coisinha chata, né? Se fosse só essa parte aqui, ó, gente. E ficasse fixo, ela não incomoda. Mas atrás... Vocês notam que o Jean tem que fechar ali pra poder ficar. Daí o que acontece. Parece que eu tô toda... Embalada. Tô toda engessada. Mas... É por uma boa causa, né? Já estamos aí em quase 15 dias de cirurgia. Amanhã vai fazer 14 dias. Amanhã faz 14 dias da cirurgia. E compartilhar com vocês, que a gente sempre gosta de falar a verdade. O que mais me cansa é colocar essa malha aqui, que é o macacão. Tá? Ele pra mim é o mais chatinho. É o que mais aperta. Mas também como tem o abdômen, é necessário usar. E... A respeito do pós-operatório, hoje eu tô um pouco melhor. Mas... Durante o período do pós, por enquanto pra mim, então, o que é... As coisas que são mais custosas. Essa malha, que é o macacão. Que é o que me incomoda um pouquinho mais. O andar curvada. E por conta também do abdômen, tem que ser uma única posição. O seio, eu acredito que a recuperação, ele é um pouco melhor do que a barriga. E o curvada é isso no sexto dia de pós-operatório. É... Foi uma das partes onde eu chorei, gente. É... Era muita dor nas costas. Tinha acabado a medicação de dor também. E... Porque eu aconselhava eram os sete dias ali. E depois a gente vai entrando em contato, né? Que eles passaram a medicação pra sete dias. E depois daí tu não precisa mais. Tudo a gente vai relatando, né? A gente não pode ter medo de conversar com o profissional. E contar a verdade do que tu tá se fazendo. É... Se acabou tal coisa. E pensar assim, ah, se ele passou pra sete dias, a medicação não precisa pra mais outros dias. Né? Então, a meia que é utilizada pra evitar de dar trombose, pra ajudar na circulação. Essa não me atrapalha muito. O sutiã de sustentação não me atrapalha muito também. E esse aqui, mais ou menos. Mas é um macacão. E pra mim as piores partes foram essas, né? A questão de andar curvada. Desculpa. A questão de sentir dores nas costas. De dormir em uma posição só. Teve um dia que eu não consegui dormir a noite inteira. É... Porque daí tinha acabado a medicação. E aí, aquele dia eu levantei umas dez vezes na noite. Eu já tava exausta, cansada. Porque pra mim a pior coisa é eu não ter uma boa noite de sono. Então, isso me deixa muito mal-humorada, né? Sabemos que ninguém é perfeito, gente. Então, esse é uma coisa, um defeito meu. Quando eu tô com sono... Se eu não tiver uma boa noite de sono, coisa assim, eu fico muito estressada. Então, foi uma noite que, olha, eu chorei. Eu disse assim, ó, eu não aguento mais. É muita dor. Minhas costas doem. Mas, graças a Deus, já, depois de dez dias, já foram tirados alguns pontos. O Jean aparecendo lá no vídeo, arrumando as coisas. E o Jean também ajudou bastante nisso, né, minha jovem? Porque, olha, esses dias estavam difíceis. Então, assim... Eu queria conversar muito com ela. Porque ela não queria mais nem se manter com esse... Que é difícil, gente, se manter assim, toda apertada. É da coceira, né? Isso falando a realidade. É fácil se eu chegasse aqui e falasse pra vocês, né? Porque como eu fiz parceria, chegasse assim, ó, é perfeito, façam. Não, eu estou mostrando a realidade pra vocês de como é um pós-cirúrgico. Quem tem o sonho, quem tem a vontade, façam, gente. Mas o pós, às vezes, não é como algumas pessoas mostram. Que é tudo beleza, que é tudo tranquilo. Pra quem é pessoas que são mais agitadas, é muito difícil a gente ficar parado. De ter que pedir pras pessoas ajudarem. Te ajudarem a ir no banheiro. Graças a Deus, eu sempre consegui me limpar. Só pedi pra gente verificar se tava sempre limpinho. Porque, imagina, tem que fazer o número dois e alguém tem que te limpar ainda. A gente sabe que é chato, né? Mas também foi tranquilo essa parte. E o ruim é aquela coisa, né? Tipo, organização de casa. O Jean, ele dá o máximo dele. Ele tenta me auxiliar. Fazer comida e cozinha, o Jean é top. Agora, quando chegou na parte do quarto, né, amor? Que roupa. Não consigo, não. Então, vocês imaginam como é que estão os quartos. Com bagunça, roupa que daí lava. E o Jean pra dobrar, daí ele não tem muito jeito. E, claro que a gente tem que entender, né, gente? Não existe perfeição. Então, como eu falei pra vocês. Ou fazer a cirurgia pra ter um corpo bonito. Ter algo que tu goste. Ah, eu quis arrumar isso. Porque era uma coisa que me incomodava. Né, eu acho que realmente a pessoa tem que fazer. Só não se sente confortável. Que era igual o meu caso. Né, voltar a ter um corpo no qual eu gostava. Agora, apesar de estar gordinha e usar biquini igual, de não me esconder. Algumas coisas incomodam a gente. Mas vai passando, né? E aí a gente vai maquiando. Mas saber que o pós, ele é assim. Tem, sim, as suas batalhas. Né, de depender dos outros. Pra sentar, pra qualquer coisa que seja, gente. É, não posso ir servir nem o meu prato. É, porque tem que ser eles. Eu tenho que sentar na mesa ali e comer. Aí vão dizer, né? Ai, Cris, mas tá reclamando de barriga cheia. Tá recebendo prato na mesa. Mas assim, gente. É, imagina você ficar parado direto. E tipo, nada você pode fazer. Né, nada dá pra fazer sozinho. Banho, nada, nada, nada. Então, chega uma hora que dá agonia. Então, essa é a parte do pós. E principalmente pra mulherada aí que gosta de manter a casa organizada. É trabalhoso, gente. Porque às vezes tu vê alguma coisa que não tá do teu jeito. Da maneira como tu gosta. Aquilo dali vai dando uma agonia. E não dá, gente. Não dá mesmo pra fazer. Porque qualquer coisinha que a gente faz interfere na cicatrização. Interfere na questão de... Como é que eu vou dizer pra vocês? Não é de cuidados. Mas o pós, ele não é só a cicatrização por fora. E a hora que cicatrizou ali, tá beleza, tá tudo tranquilo. Pelo contrário, é questão de abdômen, o seio, que é a mastopexia com a colocação daí da prótese, mexe bastante no nosso organismo. E aí é uma coisa que não é só por fora que tem que cicatrizar. Por dentro, o corpo também, aos poucos, tem que ir voltando ao normal, né. Foi feito, foi mexido, foi feito um procedimento, foi cortado, foi retirado. Então, até voltar tudo aquilo dali, vai um tempinho. É muito mais do que 30 dias, né. Eu vou fazer o acompanhamento com o doutor pra um ano. Então, tem toda a questão de ir, olhar a cicatriz, retirar os pontos. Questão depois de entrar com olhos, tem uma parte que é isso. Questão da troca de cinta, então essa é as cintas aqui, né. Eu acho essa daqui, que é a da barriga. Seio, a do braço e a perna, eu acho que elas saem um pouquinho antes. Mas a troca da cinta, da barriga, ela vai um período mais longo. É mais demoradinho. Vamos ver o que mais tem aqui pra mencionar pra vocês. A respeito do pós. Questão de treino, gente. Por enquanto, eu ainda não tô liberada pra voltar aquela caminhadinha, né. Às vezes, dependendo da pessoa, o médico libera. Aí, eu acho que com 30 dias, eu deu 15, né. Então, ainda não tô liberada. É caminhadinha mesmo de, tipo, ir ali, caminhar até na frente da casa, voltar. Às vezes, eu saio de carro, cujo um pouquinho, vou no mercado pra caminhar. Volto pra cansar um pouco também. Até porque, se eu ficar só em casa e chegar à noite, eu não consigo dormir. Porque daí, o corpo tá descansado, né. Aquela questão daí de não conseguir dormir, porque o corpo tá exausto. Então, tem todo um acompanhamento aí com o doutor pra fazer essas liberações por fase, né. A drenagem, gente, ela é muito importante, tá, pra quem vai fazer o pós. Pra qualquer coisa que tu vai fazer. Lipo, o seio, a barriga. Porque, como tu mexer no corpo, ele cria um líquido ali dentro. Como eu fiz a barriga, eu tinha colocado o dreno. E aí, ia saindo bastante líquido. Então, assim, aqui o dreno, ele me ajudou muito. Porque ele liberou bastante o inchaço. Né, então, hoje eu já não tô tão inchada, ó. Vocês podem ver que aqui já aparece de novo. O meu rosto já tá mais fino. O meu pulso aqui, ó, aparece já ali o ossinho, né, que tava bem inchado o braço. Então, a perna também tá bem desinchada. A barriga e as costas ainda são uma parte que tão mais inchadinha. Eu acredito que também vai demorar um pouquinho mais por conta da abdominoplastia. E eu acho que é isso, gente. Com relação ao pós, por enquanto, relatei o que eu passei durante esses 15 dias. Quase, né? Quase 15 dias. Então, durante esses quase 15 dias, eu apenas tive um dia ruim mesmo. Diz assim, ó, eu não aguento, eu chorei mesmo. E os outros é um dia de cada vez, né? Ai, Cris, todos os dias são bons? Não, gente, que imagina tu vendo aquilo que ali, ai, tem que chamar o Jean, acorda, eu preciso ir no banheiro. Levanta e vai caminhar e vai procurar alguma coisa pra fazer, tipo, de... Pra dar uma caminhadinha pra não ficar, senta no sofá, vê TV, volta depois pra cama. Pra não ficar nessa mesma situação direto, né? Até porque eu sou um pouquinho mais inquieta. E eu acredito que do pós, por enquanto, é isso, galerinha. Depois vai ser entrado com a questão das placas, que também já perguntaram, né? Quando vai ser utilizado. E eu acredito que nessa próxima semana, o dia... Desculpa, gente. Eu tenho que segurar a barriga pra espirrar. Até o dia 30 de dezembro. Eu acho que vão ser retirados daí os pontos do seio e da barriga. Os pontos, eles foram feitos internos. Mas, tipo, vai fechando e fica uma pontinha só de fora. Então, eu acredito que aquele dali eu tiro agora essa próxima semana. Vai até o dia 30 de dezembro. E aí, entra com a questão das placas. O abdômen, aos pouquinhos, eu tô tentando voltar ao normal, me inclinando. Mas, é aos poucos, conforme eu vou conseguindo. Porque dói um pouquinho ali na região da barriga ainda. Estica muito. Mas, tá cicatrizando muito bem. Os pontos foram feitos internos. Então, a cicatriz, ela tá bem fininha mesmo. Né? A maneira como o doutor trabalha. Sem deixar muita marcação. E, gente, o único dia que daí eu fiz arte. Foi num dia que tava só eu, o Jean e a minha pequena em casa. E depois da noite, a minha irmã e meu cunhado chegaram. E durante o dia, a Maria tava dando uma ajudinha aqui pro Jean, organizando as coisas. Ela tem cinco anos, mas às vezes ela guarda. Ah, vale guardar um pote, botar alguma coisinha na geladeira. E aí, aquele dia, ela pegou o lixo e foi botar na frente de casa, pro lixeiro passar. Só, gente, o que acontece? Que o lixeiro é mais baixinho. Os cachorros daqui, como já estão acostumados com ela, foram em cima dela pra brincar. E aí, ela se apavorou e começou a chamar o Jean. E aí, eu dei um pulo da cama. Assustada. Mas, naquela hora, beleza. Até que não foi tanto um estrago. À noite, no outro dia, a gente tinha o retorno pra retirada de alguns pontos. Eu já dormindo, o Jean deitado. E ela ia dormir na minha irmã, que mora na casa da frente. Porque, no outro dia, eu tinha que acordar cedo, de madrugada. Pra gente conseguir chegar na consulta a tempo, por conta das filas que estavam tendo na estrada. E aí, o que que aconteceu? Ela, do nada, desembestou. Eu queria dormir com meu pai, com a minha mãe. Levantou, correndo, saiu da casa da minha irmã. E aqui, a porta de vidro. Quando ela chegou ali, ela achou que a porta tava aberta. Ela deu com a cara no vidro. E caiu pra trás. E aí, o Jean saiu a pau correndo. Quando eu escutei o choro dela, eu achei que ela tinha caído na piscina. Então, eu peguei e dei um pulo com tudo da cama, que eu nem sei como. Que eu levantei tão rápido, sem me apoiar braço, pra não arrebentar nada do seio. E fui socorrer. Ainda o Jean e a minha irmã brigaram comigo, né? Bem doida. E eu levantando, correndo sozinha. E aí, nesse dia, foi o único que, assim, deu problema. De que sendo eu me sentir mais assustada e querer acudir ela. Que foi aonde, daí, arrebentou dois pontinhos. É como se tivesse... Não é arrebentado, né? Porque os pontos, eles estão internos. Mas ali onde era a cicatriz, teve dois lugarzinhos que estavam... Tinha saído a casquinha e tava mais em feridinha. Tava saindo um pouquinho daí de secreção. E aí, eu acredito que foi por conta disso. Mas, fora isso, tá sendo assim, gente... É perfeito. Até o furinho, que às vezes a gente fica preocupado do dreno. Tá cicatrizando bem. Eu acredito que não vai ficar uma marca muito grande. E depois, se eu conseguir recortar aqui e colocar, vou mostrar as fotos de como tá ficando a cicatrização. Não dá pra fazer vídeo, porque daí é questão do corpo, né? É uma parte daí mais íntima pra mostrar a cicatriz. Mas vou tentar mostrar através de fotos, que daí dá pra fazer recorte. E o Diário da Cris é isso hoje, gente. Um beijão e obrigada.